Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante para mim que foi a entrega. O que eu quero dizer com a entrega? Que eu entreguei o meu sonho para Deus e eu consegui realizar ele por isso. O que eu posso dizer para vocês resumidamente? Antes eu não acreditava em nada, 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 eu era completamente cética, achava que a gente só acreditava vendo as coisas e realmente, comigo aconteceu isso, eu realmente vi as coisas acontecendo na minha frente. Um dia, quando eu estiver mais pronta para falar, eu vou falar para vocês como é que foi a minha trajetória, o porquê que eu resolvi seguir Cristo, seguir Deus, como é que Deus me tirou de várias coisas ruins. Mas isso é um assunto para outro vídeo e quando eu me sentir melhor para falar, porque envolve muitas coisas, coisas ruins, então eu tenho que estar bem pronta para poder explicar para vocês. Mas agora eu quero pegar a parte mais focada mesmo, que é em relação ao meu sonho. Em 2017, eu estava passando por uma fase bem complicada, que inclusive foi essa época que Deus apareceu na minha vida. Em detalhes, detalhes grandes e detalhes pequenos, ele foi aparecendo aos poucos, me mostrando várias coisas, inclusive falando comigo, coisa que eu nunca achava que ia acontecer, coisa que eu nunca acreditava que aconteceria. Quando as pessoas falavam, quando as pessoas falavam, ah, Deus falou comigo e tal, deu. E só depois desse tempo, muito difícil assim, que eu resolvi prestar atenção de que tinha alguém maior por mim e realmente tinha. E, né, às vezes é nos momentos difíceis, né, que a gente consegue enxergar coisas que a gente não vê normalmente. Mas enfim, eu estava sentindo por uma fase bem complicada, muito confusa, muito perdida, não sabia para que lado correr. E a coisa que eu considerava mais importante para mim naquele momento, que estava mais estável, assim, a princípio, também desmoronou, né. Então, acho que tem algum vídeo que eu falo aqui sobre a gente investir em coisas diferentes na nossa vida, né. A gente investir na nossa carreira, investir na nossa família, investir nos nossos amigos, investir no nosso relacionamento, né. E investir em tudo, né, e na gente mesmo, que eu falei, acho que eu falei nesse vídeo que o pilar, assim, nós mesmos, tinha que ser um pouquinho maior ainda. E eu não estava fazendo isso, né. Eu investi tudo numa coisa só. Porque como eu estava confusa com os meus relacionamentos, tinha acontecido uma coisa muito complicada com a minha família também, com a minha mãe e tudo mais. Se a gente estava, apesar de a gente sempre ser muito amigas e a gente sempre estar junto, assim, aconteceu uma coisa bem difícil também que fez a gente se afastar. Então, nesse ano eu estava muito perdida, assim, sozinha, sabe. Eu tinha, assim, meus amigos, né. Meus melhores amigos sempre estavam presentes, né. Sempre que eu precisei e tudo mais, mas eu sentia que eu não investia como eu deveria nessas pessoas que também eram importantes pra mim. E investia numa só pessoa, que era num relacionamento. E isso faz, né, a gente, eu perceber, assim, que por mais que às vezes a gente saiba o que que é o certo de se fazer, ou na teoria o que que é o certo de se fazer, nem sempre a gente consegue na prática. Eu já estava há anos na terapia também, eu estava tentando mudar, fazer mudanças, mas tinham que ser mudanças muito profundas, de coisas muito, muito profundas, que eu também tinha muita dificuldade. Então, tudo ao mesmo tempo, né. As confusões de coisas que eu não estava investindo ao meu redor, inclusive eu mesma, e mudanças que eu tinha que fazer, porque eu sabia que eu tinha que fazer na terapia. E o único pilar que pra mim estava 100%, aquele pilar ali estava 200%. Ele caiu. E foi caindo, não caiu de uma hora pra outra, foi caindo aos poucos, assim, só que eu não queria acreditar, na verdade. Aí ele foi caindo, foi caindo, foi desmoronando. Era como se realmente eu estivesse numa ponte, e o único pilar estava, né, e eu caindo, e eu caindo junto, caindo junto. Só que eu fui pra um caminho ruim, pra tentar melhorar a confusão que estava ao meu redor. Eu fui pra um caminho ruim. E foi nessa hora que eu percebi que a força de Deus, assim, que ele me tirou daquilo ali, assim, muito, com muita força. E aí, eu sabia que a partir dali a minha vida não ia ser mais a mesma, e é verdade. Consegui sair desse caminho ruim e ir pra um caminho muito melhor. Né, as minhas amigas tiveram grande porção nisso, assim. Minha amiga Renata, ela sempre insistia pra eu ir buscar Deus, pra eu ir no grupo, né, deles. Esse grupo de oração e tal. E eu sempre dizia não, sempre dizia não, até que uma hora de desespero eu fui. E isso fez a diferença, esse foi o caminho que fez a diferença. Eu agradeço demais a família da Rê, né, a Cida, a Carla, ao Xando, pessoas que mudaram completamente a minha vida. Né, a Rafa, a irmã da Rê, a Paula, que era a nossa líder no grupo. As minhas mudanças foram completamente por causa deles, assim. Eles tiveram grande responsabilidade nisso tudo. E hoje a minha vida não é mais a mesma. Né, por causa deles. Né, quantas vezes a prima da Rê também, a Meca, quantas vezes a gente, né, passou por situações e ela tava lá também pra me ajudar. Então foi uma família que me ajudou demais, demais. Uma família com muita, muito poder, assim. Exatamente por eles seguirem as coisas de Cristo, seguirem os passos de Cristo, por acreditarem muito. Eles são muito crentes, então eles acreditam muito. E esse, essa crença, o poder dessa crença ajudou na minha mudança. Eu fui por um caminho ruim, por, assim, por pessoas que estavam tentando me ajudar. Né, pessoas que gostam muito de mim. Só que essas pessoas não sabiam na época, pelo menos, o quão ruim era esse caminho. E só eu estando lá, e sentindo cada coisa, e vendo cada sinal, que eu percebi que aquele era um caminho ruim. E aí eu sabia que o caminho certo era, então, seguir a igreja, assim, né, seguir o que, que Deus, a casa que poderia me ajudar a, nesse momento, ficar mais próxima de Deus. Porque eu acho que hoje eu sou próxima de Deus independente de qualquer coisa, mas... Independente de igreja, de casa, ou de sei lá o quê. Mas eu precisava naquela época disso. E foi muito forte. Teve essa época que eu tava muito, muito mal por tudo. E eu não, eu deixei de lado completamente o sonho de vir morar fora. Né, quem viu o canal desde o início, sabe que no primeiro vídeo eu falei que o meu sonho era ir morar fora. Eu falei na época dos Estados Unidos, mas vocês podem ver aqui no outro vídeo que eu tenho, de por que que eu vim pra Portugal. Né, o porquê, que é a mudança de país. Então eu falo desde sempre que eu queria morar fora. E eu deixei completamente de lado esse sonho por muitos anos. Cinco, seis anos. Eu sabia que eu tinha a vontade de me formar na psicologia, então eu sabia que depois disso não tinha o que me prendesse. Mas exatamente pelo meu relacionamento eu deixei tudo de lado. Né, eu não perseguia mais os meus sonhos, eu não perseguia mais o que eu queria, porque eu só investia naquilo. Eu achava que aquilo que era o certo pra mim. No final das contas, quando aquilo tava desmoronando, que eu não sabia onde me apegar, foi quando Deus apareceu. E, então, teve um dia que eu tava muito mal, assim, tinham acontecido várias coisas ruins, que me deixaram sem chão, assim, e eu falei com Deus, eu disse, Deus, eu te entrego 100% o meu sonho. Eu te entrego 100% o meu maior sonho, porque eu não tenho perspectiva nenhuma de como chegar nele. Do que fazer? Eu não tinha planejamento, não tinha perspectiva, assim, tipo, ah, não, daqui a um ano eu vou, daqui a dois anos eu vou. Não tinha nada. 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 Só tinha uma vontade muito grande e... Sabe? Só isso. E aí eu disse pra Deus isso. Disse que... que ele que tomasse conta, porque eu já nem bem sabia o que que era o certo pra mim. Em junho de 2018, junho de 2018, no início ali, que realmente eu tive a grande queda do pilar. Né? Aquele grande pilar que eu só investia nele realmente caiu. Não tinha mais o que fazer. Mas eu já tava tão preparada naquela época, tão preparada, porque eu já tinha passado por tanta coisa e no final das coisas tanta coisa com Deus que eu tava forte. Eu achava que eu ia morrer se caísse aquele pilar. E se não fosse Deus junto comigo, eu não sei como é que seria, mas ele tava. Então... Depois que esse pilar caiu, que eu vi que a vida não era tão ruim assim, que Deus tava me mostrando aos poucos, né? Que a vida não era tão ruim assim, sem aquele pilar. Eu tive uma semana fazendo tudo o que eu queria livremente, assim. Então, eu naquela época eu tava fazendo trabalho voluntário com adolescentes e crianças, assim. E era ótimo, eu sinto muita falta de ver, assim, de poder... Eu dedicava um tempo pra outras pessoas que não era o meu relacionamento ou ninguém, assim, da minha família não era eu. Era pra outras pessoas. Eu dedicava pra eles. Eu... Então, eu saí com os meus amigos, fiz outras coisas. Eu fui mais na igreja. Eu... Falei muito com Deus. Até que... Aí, ele me disse... Cris, se tu pensar 100% em ti... Porque tava difícil, é claro, né? Uma semana que... Que o meu maior pilar tinha caído, é claro que eu não tava, assim, tipo, 100%. Eu tava, sei lá... Eu tava muito bem porque tava com Deus, mas... Eu não tava 100%. Aí, Deus falou comigo, se tu pensar em ti 100%, eu vou te dar o que tu quer. Então... Exatamente uma semana, né? De que... Eu me vi sozinha. Eu decidi, então, procurar uma agência de turismo, como eu já falei no outro vídeo. Né? E ver como era a possibilidade, pra onde eu iria, e tudo mais. E pra mim, né? Não cheguei na época, era a Irlanda, né? A melhor possibilidade pra mim. E eu tava feliz com aquela mudança. Eu sabia que as pessoas mais importantes da minha família iriam apoiar. Então, eu tava tranquila. Não tinha o que impedisse, não tinha o que acontecesse. A partir do momento que Deus ia fazer as coisas pra isso acontecer. acontecer. Aí... Só que realmente não durou uma semana. Né? Não durou exatamente uma semana, praticamente. Esse pilar que caiu resolveu voltar. e eu tava... Tinha 100% de certeza que ele não ia nunca mais voltar. Né? Então, eu já tava fazendo um bilhão de outras coisas que... já tavam preenchendo a minha vida de outras formas. E eu tava, aos poucos, reestruturando cada pilar. Né? E... Quando esse pilar voltou, mesmo que fosse em pouco tempo, eu já tava diferente. Né? Eu já tava reestruturada, assim... Mesmo que os pilarezinhos estivessem aos poucos, mas eu já tava diferente. E eu já tava com Deus comigo, assim, numa força de que eu ia conseguir os meus sonhos que não... não tinha mais. O que derrubasse aquilo? O que... O que em cinco anos eu não tinha força, né? Pra dizer, pra fazer, pra buscar. Eu tive ali. Naquele tempo. Foi isso que aconteceu. Em junho... Meio de junho tava decidido, né? Que eu ia embora e em outubro eu já tava aqui. Né? Mas é claro que teve alguns detalhes diferentes, né? Que eu conto nesse outro vídeo aqui que eu vou deixar aqui pra vocês de Portugal. Mas é isso, pessoal. Eu queria contar que... Eu entreguei esse pilar pra Deus, sabe? Gente, mas como eu não queria? Sabe? Eu não queria... Se vocês soubessem a vontade que eu não tinha de não entregar esse pilar pra Deus, esse grande pilar pra Deus. Porra, eu entreguei meu maior sonho. Eu tinha entregado meu maior sonho e não tinha entregado esse pilar pra Deus. Mas quando eu vi como eu tava cansada de lutar, de fazer o que eu pudesse e que de repente não era mais aquilo que Deus queria pra mim e eu tava lutando contra uma coisa que não... não fazia mais sentido. eu entreguei. Eu tive que passar por muitas coisas. Coisas que só eu e Deus sabemos. Coisas que só eu e Deus sabemos, mas... Chegou uma hora que eu entreguei. Eu entreguei esse pilar. E foi no dia seguinte que ele saiu da minha vida. Eu tinha... Eu sabia. Eu sabia. Por isso que eu não queria entregar. Eu sabia que ia ser assim. mas Deus... Que não adianta tu lutar. Não adianta tu lutar porque Deus vai querer uma coisa muito melhor pra ti, muito maior. Aquele pilar que eu falei pra vocês que foi embora que logo no dia seguinte que eu entreguei pra Deus ele veio de volta uma semana depois mas veio completamente diferente. Porque eu dei um significado diferente. Veio porque ele também tava estruturado de uma forma diferente. Porque as vezes a gente precisa perder e se sentir mal pra poder dar valor pras coisas, não é? Entrega. Sabe? É isso que eu te falo. Não importa que seja a coisa mais preciosa. A coisa que tu tem muito medo de perder. Entrega. Porque vai vir uma coisa melhor ainda. Seja essa mesma coisa de uma forma melhor ou seja qualquer outra coisa. Sabe? Só entrega, 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 entrega. Hoje as vezes eu fico pensando Deus, o que que eu vou orar pra ti? O que que eu vou pedir? Eu só quero agradecer. Né? Porque eu entrego as coisas. Porque eu sei que na hora certa ele vai fazer, na hora certa vai vir, na hora que ele acha que é melhor vai trazer uma coisa especial pra mim, vai... Eu tenho coisas que eu quero, é claro, né? Hoje, mas eu nem... Nem, às vezes nem peço, porque eu sei que ele vai fazer na hora certa, no momento certo, quando vier, vai vir maravilhoso. Acho que entreguei 100%, né? Às vezes a gente pode ter esquecido uma coisa ou outra, mas eu acho que entreguei 100%. Teve um dia também que eu fiquei brava com Deus. que eu tinha pedido pra ele me mostrar a verdade e ele me mostrou. Gente, e aquela verdade era a pior. Era que doía mais e ele me mostrou. Mas isso tudo foi importante pra todas essas mudanças. Então, não fica bravo com Deus que ele mostre as coisas, não fica bravo com o que ele vai fazer com as tuas coisas, porque pode ser que na hora tu não saiba, mas depois vai vir uma coisa muito melhor, muito melhor, pode ter certeza. Tá bem, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha atingido vocês de alguma forma. O que eu falei agora, eu resolvi sentar hoje aqui pra falar. Eu não tava preparada, eu sempre pensou que eu tenho que fazer um vídeo sobre entrega, eu tenho que fazer um vídeo sobre o porquê que eu acredito hoje em Deus, acredito nas palavras da Bíblia, acredito em Jesus, por quê? Eu tentei fazer esse outro vídeo, mas envolve tantas coisas que é difícil pra mim ainda fazer. Então, eu tô aqui pelo menos pra fazer o vídeo da entrega pra vocês que eu quero atingir pessoas e mostrar. Entrega o teu coração assim, 100% e humilde assim, tipo, faz o que tu quiser, porque tu que sabe o que é o melhor. Tenha confiança nisso, tenha confiança que eu sei que independente do que for, Deus vai fazer o melhor pra ti. Tá bem? Tchau!